Oxfam mostra que 1% da população mais rica do mundo foi responsável por mais do que o dobro das emissões de poluentes de metade da população mais pobre, que é justamente quem mais sofre as consequências das mudanças climáticas. A investigação foi realizada em conjunto entre a Oxfam, uma organização social que luta contra a pobreza e a desigualdade e reúne 19 organizações e mais de 3 mil parceiros em 90 países. Em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente de Estocolmo, na Suécia, a Oxfam emitiu o relatório baseado em dados coletados entre 1990 e 2015, revelando que a desigualdade extrema das emissões de carbono nas últimas décadas foi o principal motivo do atual colapso climático. No período de 25 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram 60%, mas o 1% da população, que são os mais ricos, emitiram três vezes mais do que os 52% mais pobres da população. O diretor da Oxfam na Índia, Amitabh Berhar, diz que por um lado você vê os bilionários que estão todos reunidos em Davos, na Suíça, com seus planos pessoais, jatos pessoais e estilo de vida de super ricos. E por outro lado, na Índia, ele encontra essas mulheres no limite da pobreza diariamente. E esta é a história em todo o mundo. Precisamos mudar isso, diz ele, e certamente acabar com o boom bilionário. De acordo com o relatório, a concentração de emissões por apenas 1% mostra que o planeta caminha para uma catástrofe climática, colocando em crise a vida de milhões de pessoas. A Oxfam afirma que a solução é taxar os luxos que emitem alto teor de carbono e canalizar o investimento para alternativas de baixo teor para melhorar a vida dos mais pobres. Neste ano, houve uma redução no volume global de emissões por causa das restrições derivadas da pandemia do novo coronavírus. Mas se o ritmo acelerado de redução de emissões não for mantido, o orçamento global de carbono disponível pode ser completamente esgotado em 10 anos. A desigualdade das emissões de carbono é tão grande que os 10% mais ricos da população mundial esgotariam o orçamento global de carbono por conta própria em poucos anos, mesmo se o resto da população mundial reduzisse suas emissões a zero.